Galera mano, assista esse vídeo até o final galera, que hoje vai ser um vídeo de Free Fire Deixa o like galera, se inscreve no canal, ativa o sininho galera Assista esse vídeo até o final que tá engraçado Bota aí vinheta, diz aí, o farol saiu da vida Tchau 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 Tchau